Eu passei por muito sufoco, eu passei por muitos problemas no início da carreira, eu não queria ser locutora de jeito nenhum, eu tinha um preconceito mortal com o locutor, porque na minha cabeça a locutora era locutor de rádio e era empregado, e eu tinha um problema com isso, eu achava que eu ia ganhar mal, que eu ia ser escravizada, porque o trabalho dentro de uma rádio, você que tá aí ouvindo e você que já trabalhou, que sabe, que conhece, você sabe que o trabalho de uma rádio é sufocante, é escravizante, é um negócio que você não ganha muito e você tem um salário emocional. Na rádio é uma coisa muito louca, porque você tem um salário emocional, eu sempre digo isso, você é reconhecido pelo ouvinte, então eu era tipo a Nádia da rádia e você é o fulano da rádio, entendeu? E isso é muito legal, é muito bom, só que assim, ouvinte não paga a conta da gente, o que paga a conta da gente é o salário que a gente ganha, e normalmente a rádio paga um salário de CLT, você vai ganhar salário normal, é lá seus R$1.600, R$2.000 e deu, pelo menos é o que eu tenho notícia aí das pessoas que eu converso que trabalham com rádio, que não são gerentes, que são locutores e fazem horários na rádio, é um salário de dois contos. E beleza, só que você vai trabalhar pra caramba, você vai trabalhar, falar quatro horas às vezes no ar, você vai gravar os comerciais de graça, você vai fazer serviço pra todos os clientes da rádio, você vai trabalhar pra caceta, pra ganhar um salário. Então assim, esse salário da rádio, ele é uma coisa emocional, e eu nunca quis esse salário. Eu sempre via que as pessoas sofriam muito, que elas trabalhavam muito e o dinheiro que elas ganhavam não dava, sabe? Era uma coisa que faltava ali. Então, eu via muita gente iludida, muita gente vivendo de fama. Tipo assim, sabe aquele falso efeito celebridade? Que aí você acha que você é uma grande bolacha, você acha que você é a última bolacha do pacote, no fim das contas não é p*** nenhuma. Você só vai normalmente ganhar pouco pra apresentar o evento, você só vai dar credibilidade pro evento e você vai ganhar pouco. Enfim, vai continuar ganhando pouco. Tchau, tchau.